multimídia tipo tesla por chevalet cruzi que faz a comunicação na multimídia com a central do carro o microfone externo a câmera de ré cabo para câmera de ré antena do wi-fi cabo externo usb outro cabo usb duas duas entrada usb externa antena de gps esse aparelho que vai dar lugar uma multimídia tipo tesla nesse chevalet cruzi parece uma brincadeira de mau gosto mas é a realidade junto com a multimídia vem um processo aqui no plástico um esquema de ligação para colocar um cooler externo esse cooler veio junto aonde deveria ter duas coisas de fábrica na verdade tem um próprio alumínio a imitação e parafuso mas que não são parafusos na realidade são só impressão em outro relevo aqui tem um espaço como se fosse um espaço para ser dois cooler de fábrica refrigerando a placa e não veio comer um país do primeiro mundo não tem muito calor pode até dar certo trabalhar sem refrigeração forçada mas aqui países tropicais já deveria vir um cooler de fábrica né ou dois mas eles mandam esse adesivo e esse é um cooler para colocar aqui sendo que diversas já são muito menos empregando a solda vga a solda solta embaixo do processador provocando defeitos os mais diferentes possíveis já que o processador controla tudo um problema muito recorrente a falha de solda vga embaixo do processador nesse tipo de aparelho mas colocar um cooler externo colado com fita adesiva realmente não parece melhor solução a desmontagem da multimídia já começa aqui por baixo do painel até em cima ser retirada a moldura suporte do difusor de ar moldura de botões mais uma moldura do painel vários parafusos depois retirado display os botões agora tem que retirar a frente desligar o conector para entrar a central multimídia aqui foi adaptação para ligar um módulo externo sai tudo isso e entra isso pelo menos o carro fica mais econômico porque bem menos pesa e ganha prêmios e ganha prêmios e aí 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 freta completa de 46 e 900 por apenas 44 mil e 900 jlm automóveis na avenida dom joaquim em frente ao colégio dom o joaquinho em brusque foi quatro sete nove nove meia 14 14 4 4 não deixe de aproveitar as incríveis ofertas e higiene limpeza desta segunda feira e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu vou ter que ligar a saída remote para ele ser acionado quando o aparelho liga. Quem compra um aparelho novo, às vezes não gosta desse tipo de adaptação. Tchau, tchau. 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 Concluída a instalação da multimídia, esse modelo funcionou perfeitamente no veículo. Ao contrário do primeiro, incompatibilidade do controle do volante, do controle do ar-condicionado com a tela. A central não recebia os comandos do volante e também quando mexia nos controles do ar-condicionado, não aparecia no display do aparelho. Ligando a chave de ignição, ela liga automaticamente. Quando opera algum controle do ar-condicionado, automaticamente aparece na tela velocidade do ventilador, ligando ou desligando o ar-condicionado. Módulo automático. Módulo automático. Módulo automático. Aproximação de obstáculos, mas a multimídia também está gerando linhas, então tem que desabilitar as linhas que são geradas automáticas pela multimídia. E aqui tem linhas aqui, linhas aqui e linhas de curso. Quando eu viro o volante, as linhas mostram as condições de manobra. Vou ligar o motor. Vou acionar de novo a câmera de ré. Agora eu vou virar o volante, conforme eu mexo no volante. As linhas acompanham a manobra no volante. A claridade que tem lá fora está prejudicando um pouco a visibilidade aqui. Quando eu for cima o mar, é fácil ver as linhas acompanhando o volante. Ele já está conectado. Então automaticamente ele baixa os mapas do Google. Com certeza, Rita. Milionário, você usaria alguma extravagância assim a fazer alguma coisa abundante no seu casamento? Eu acho que eu chegaria de navio. Eu ia chegar de helicóptero provavelmente, ia fazer todos os combos dela do trabalho. O controle do volante funcionando perfeitamente? Eu acho que não, só levou as pessoas especiais mesmo. E eles gastaram mais de 100 milhões de dólares nesse casamento. Se eu fosse bilionário. Eu acho um absurdo. Mesmo sendo bilionário, eu acho que eu não gastaria isso numa festa. Eu nunca gastaria tanto dinheiro. Eu gastaria também. Eu acho que se eu fosse bilionário, estaria dentro do meu custo. Um dos motivos que fez o primeiro cruze que eu instalei com multimídia tipo Tesla, não funcionar os controles do volante, os controles do volante não controlar a multimídia, o ar-condicionado não aparecer as funções do ar na tela, como esse está aparecendo, se deve a esse protocolo, a esse protocolo, CAN-setting, essa tela, Newtwork CAN-setting, pode ver ali, Raze, GM, Chevrolet, 0917 Cruze, Rai, Montana, Onix, Tracker. Esse parâmetro não estava correto na outra multimídia. Estava bem semelhante, mas mesmo selecionado não funcionou. E nessa aqui, funcionou. Infelizmente, esses aparelhos vêm da China, sem marca definida. Então, não dá para dizer se eram marcas iguais, se marcas diferentes. E também pode ser uma evolução, uma atualização do firmware, apesar que esse aparelho dá para atualizar o protocolo. Se houver alguma modificação no fabricante, ele coloca na internet, e via internet e a multimídia, que já está conectada, faz a atualização. Só que do outro modelo, semelhante, foi feita a atualização, registrado, e não adiantou. O aparelho ficou funcionando bem em imagem, bem em som, várias funções, vários aplicativos, porém, nada de volante, controle de volante na tela, controle do ar-condicionado, mas a câmera de ré funcionava, quer dizer que existia comunicação entre o carro e a mídia, mas não era correto. talvez eles evoluíram, talvez seja outro modelo, vamos ficar na dúvida aqui. Outro modelo, também, tinha aplicativos, mais variados, no caso aqui, não tem Waze, dá para instalar, a loja do Google está aqui, Play Store está aqui, só fazer a instalação. Mas eu vou deixar isso para o cliente, porque ele vai se fazer o login, como usuário do Chrome, e assim se identificar, e baixar o aplicativo, e fazer as modificações na área de trabalho.